Fala galera, beleza? Dashiel quem fala e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal MonsterPistolTane O canal oficial do MonsterPK E no vídeo de hoje galera, quero dar uma dica bem simples aí pra todos vocês Principalmente aqueles que são iniciantes Que é pra falar sobre as promoções semanais que acontecem no CoinShop do MonsterPK galera Pra quem não sabe, pra quem não acompanha o fórum e não fica ligado aqui nos NPCs do jogo Agora toda semana, ao acessar o NPC do CoinShop, né? Você tem a primeira aba logo de cara, que é a aba promoções E clicando nela você vai ter acesso a todos os itens que estão em promoção naquela semana Por exemplo, na semana que eu estou gravando esse vídeo, né? Em outubro, final de outubro, última semana de outubro Até o dia 31 de outubro, esses itens aqui estarão com desconto em coins E esses itens, pessoal, eles são alterados a cada semana Ou seja, a Staff do MPK altera os itens em promoção toda semana E eles postam isso no fórum É por isso mais um dos motivos importantes pra gente ficar ligado sempre lá no fórum Então, se você quer comprar um item, principalmente um item celestial, né? Que é a última linha de itens do servidor Fica ligado lá no fórum Porque às vezes compensa você guardar os seus coins Pra ter um desconto aqui de coins Pra conseguir comprar aquele item que você quer E não só itens celestiais Itens premiums também Itens utilizáveis E etc, galera Sempre vai trocando Fazendo um rodízio bem legal aí Dos itens em promoções Em promoções Pra que a gente possa sempre estar É... Aproveitando esses descontos Beleza, galera? Então, uma dica rápida aí pra vocês Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Deixa o seu like aí pra ajudar a gente, beleza? Comenta aí no campo dos comentários A sugestão de algum vídeo Tamo junto, é nóis Valeu E até a próxima